Castro, nós estamos agora a acompanhar, neste caso, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos a entregar certidões do óbito e o senhor é alguém que sempre defendeu a existência de Nito Alves, de que ele não morreu. O que tem a dizer a respeito desse assunto? Bem, a questão de morrer Nito Alves é uma questão inédita porque eu, desde 1977, 1978, que aconteceu a situação, sempre acompanhei de perto através do seu pai. Tanto mais é que, nos últimos tempos, eu é que acompanhei até a última morte do pai. Logo, a situação da existência do Nito, desde agora, em 1978, que aconteceu, em 1977, 1978, que aconteceu a sensação, o velho pai do comarada Nito tinha assegurado pela mãe do doutor Antônio Agustinete, dona Maria da Silva Neto, de que o neto estava fora do perigo em 1978. Logo, e posteriormente, o doutor Luiz Micolo, depois de eu ter ido na casa do doutor Luiz Micolo, eu mais um amigo, um primo meu que já é falecido, posto nesta casa, apareceu o doutor de hoje em boa vida, que era o ministro da Justiça na altura. Depois de ter sido apresentados pelo doutor Luiz Micolo, na altura era advogado, esse senhor fez questão, o doutor Bojo de hoje em boa vida, a dizer, bem, vocês são familiares, mas a Nito está fora do perigo, aliás, não tem motivos de problemas do acontecimento, tendo em conta que ele tem razão. Portanto, segundo o biuroco político, segundo ele questionava o biuroco político em relação aos acontecimentos da implicação do Nito. Nito tinha razão porque, afinalmente, para além disso, Nito tinha pedido um tribunal internacional. O doutor de hoje em boa vida colocou a questão de que não havia problema em relação a ele contra a malfeição que aconteceu. Logo, isto colocou o pai do Nito a acompanhar a situação até a última hora da morte, quando o velho morreu, precisamente, o velho morreu em 2001, no dia 28 de dezembro de 2001. A esta hora, eu sempre estava acompanhando o velho. E não só, em 2000, apareceu um sujeito, um oficial, claro, um alto funcionário, um ministro, na altura, na altura, embaixador da Ásia, eu já falei isso em uma das entrevistas, que esta pessoa foi orientada, tinha sido orientada pelo presidente Eduardo Sando, para informar ao pai que o camarada Nito está cá, está em vida. Agora, logo que termine a guerra, o camarada Nito vai sair ao público, não é? Isto estão a falar em 2002. Em 2001, o velho faleceu. Mas, independentemente disso, em 2011, 2012, o presidente enviou um senhor chamado, que já é falecido, faleceu dia 24 de setembro de 2020, recentemente, esse senhor chamava-se Jorge Silva, fazia trabalhos de apoio ao presidente, foi ter comigo, sob a orientação do camarada presidente Eduardo Sando, isso em 2012, em 2012. Logo, esta pessoa foi avisar-me, para dizer-me, o presidente tiveram-me orientado, dizer-me que não podia falar ainda de camarada Nito Alves, neste momento, pudesse aguardar mais tarde. São dados eficientes que eu coloquei, precisamente, na disposição do contexto. Mas, nos últimos tempos, provavelmente, em 2009, tive o contato pessoal do seu guarda. Esta pessoa, que eu tenho tido contato permanente até esta altura. Agora, o porquê compreender a certidão do ouvido? A certidão do ouvido não compreende. Vou compreender a certidão do ouvido dele. Nem dele, nem do monstro, porque eles estão praticamente juntos, o monstro, o Bacalofo, o Zé Van Nunes e a Cittamal. Nenhum deles morreu, porque essas pessoas, precisamente, a informação que me traz o rapaz, e não sou, não sou, são informações corretas, porque praticamente tem o mesmo rapaz desde 2009. Vem informar-se a situação. E eu fico assim sem saber, porque quando, o ano passado, em 2020, quando eu fazia menção de uma entrevista que eu fiz numa live, provavelmente com um jornalista, e esta questão saiu a rebalta que o presidente mandou chamar o camarada Nito Alves para falar com ela à volta desta pessoa, que era a minha pessoa, que devia ter em conto comigo, porque ele, pessoalmente, sempre aguardou-se não ter em conto comigo, esperar a utilização do presidente, claro, o presidente é o Estado. E eu não faço as questões tal qual que me pensam, faço as questões legais, porque, afinalmente, são pessoas que interessam em ter vida, são pessoas que lutaram, são os que libertaram o país, e até porque falo na questão de que foram os comandantes da luta adversária nacional. Então, aí eu me desconfio. Por que é que eu posso compreender, por que é que eu não vou compreender que isto é uma maldade? Eu só compreendo que isto é uma maldade. Por quê? Primeiro é que foram os comandantes. Está o comandante Geraldo Monstro, está com 85 anos agora, o Bacalofo está com 80 anos, o Nito está com 76 anos, o Evandro não posso me esquecer essa idade. Essas são pessoas que praticamente que lutaram para a independência do país. Estiveram lá na guerrilha comigo, claro, lutaram na guerrilha comigo, lutaram, libertaram o país. Agora, ficarem acordados, escondidos, e as tantas estarem a conferir certidões de obter essas pessoas, eu não acredito. Mas, agora, há resultados neste caso do DNA, que deu certo, sobretudo, para a filha de Nito Alves, que era de Bacalofo, o que tem a dizer? Claro, mas esse DNA, os DNA têm um propósito. O DNA é a evolução atual das medidas, das provas, precisamente dos falsídios, ou qualquer coisa ligada ao núcleo desta família desaparecida. Mas há outro problema, que é o radiocarbono, carbono 14. O radiocarbono, carbono 14. O radiocarbono 14 é comprovar o tempo em que morreu. O radiocarbono 14 é para comprovar que tipo de animal é, que tipo de pessoa é. Agora, se o DNA, se não fazerem esses elementos, e ele, precisamente, terça-feira da semana passada, ontem, há oito dias, reclamou, aliás, teve reunido com o presidente João Lourenço, e ele não gostou do noticiário, que saiu hoje, o jornal dia 7, não gostou. E isto é uma situação praticamente considerada malfeição. Isto é uma malfeição. Como é que ele vai passar certidões de pessoas vivas? Primeiro. É uma falsificação. É uma falsificação de dados. Isto é uma falsificação de dados. E isto, quer dizer, isto independentemente de ter passado por um motivo, por um homem estratégico, mas isto é maldade. Isto é maldade. Estas estão aí em vida. E ele mesmo, o ano passado, como é que ele, o ano passado, impede de bater com o Nito, uma vez que, o ano passado, isto foi dia 14, 14 foi segunda-feira, é um ano, como é que ele vai dizer que o Nito morreu? Como é que vai passar declarações, aliás, uma certidão, uma filha do Nito? Até porque eu conheço essa mina. Essa mina é a segunda filha da primeira mulher dela. Mas, de uma forma estratégica, o Estado ganha muito com isso, com o encarcenamento dessas figuras? Que muitos deles foram as suas filhas? Eles não ganham nada com isso. Por contrário, internacionalmente, isto é uma malfeição. E não só. Isto é uma proibição dos direitos, da consagração, na Carta de Direitos Humanos. Isto não pode? E como é que eles vão virar com isso se o homem está aí em vida? O Nito está a trabalhar, precisamente, no seu antigo birô, onde trabalhou com o ministro da Constituição Interna, em frente da Assembleia Nacional. Como é que ele continua a dizer que o homem está morto? Não ganha nada com isso. Vai perder reputação com isso. Agora, se a questão é de passar vertidões para as pessoas, famílias, na Caixa, Angola pode dar dinheiro aos combatentes sem chegarmos nesse contexto de manobras, de falsificações, de certidões, de óbito. Angola tem muito dinheiro. Eu tenho estado a dizer, eu não entendo de economia, Angola tem muito dinheiro. Basta ver os milhares de dinheiros que, nesse momento, que desapareceu em casa dela, do próprio presidente. Basta ver isso. Porque, afinalmente, nós não temos problema do dinheiro. Tem o problema da gente que faz a divisão do dinheiro. É só isso. Agora, que há falta de dinheiro que as pessoas têm aí na Caixa, têm que dar uma certidão do óbito, provar uma pessoa que está em vida, em que está morto, sinceramente, isso é um grande crime. Eu sou sabido, camarada João Lourenço. Eu estou a falar, eu sou Daniel Horácio Moçombo Castro, sou Geraldo da Reserva, sou antigo combatente, sou nacionalista, fiquei na guerrilha há 14 anos, comi cobre, um monstro imortal. Sinceramente, como é João Lourenço, foram já problemas na vida dela. E ela convém, mais rápido que possível, libertar essas pessoas, quiser não ter mais, mais declarações, declarações minha à volta disso. Porque eu, neste momento, vou fazer uma incursão, fazer entrevistas, vai ao repagas, essas pessoas que aparecem ao público. Por quê? Eles não podem aparecer, segundo dados, não podem aparecer publicamente sem qualquer autorização do Estado. Estado, o que é isso? O Estado, o Lano, é o Ipela que sempre governou, o Ipela que criou os problemas, e isso tem que ser. O Ipela que criou os problemas foi o Ipela. Agora, neste caso, com o encarceramento dessas figuras de libertação nacional, é... O Ipela que criou